...nos palcos de Porto Alegre, com um repertório dedicado à música popular brasileira, ao resgate de clássicos do cancioneiro latino e composições da novíssima geração. Com vocês, no Estação Cultura, Elisa Meneghete, acompanhada de Rodrigo Morales. Tudo bem, Elisa? Tudo certo, Milton. Tudo ótimo. Vamos começar com música? Vamos começar com cartola, então. Beleza. Esquece o nosso amor Vê se esquece Porque tudo no mundo acontece E acontece que eu não sei mais amar Vai chorar, vai sofrer E você não merece Mas isso acontece E acontece que o meu coração Ficou frio E o nosso ninho de amor Está vazio Se eu ainda pudesse fingir que te amo Ai, se eu pudesse Mas não quero Não devo fazê-lo Isso não acontece Esquece o nosso amor Vê se esquece Porque tudo no mundo acontece Acontece que eu não sei mais amar Vai chorar, vai sofrer E você não merece E você não merece Mas isso acontece E acontece que o meu coração Ficou frio E o nosso ninho de amor Está vazio Se eu ainda pudesse fingir Que te amo Ai, se eu pudesse Mas não quero Não devo fazê-lo Isso não acontece Elisa, que luxo começar um programa Ouvindo Cartola Puxa vida Que bom Que bom Estamos de acordo E essas canções como essa de Cartola Fazem parte da tua vida assim Desde cedo, né? Como é que tudo começou na música pra ti? Bom, eu acho que começou antes de eu nascer Porque desde barriguinha já me colocavam música popular na cabeça Então, e dentro da minha casa era impossível não ouvir isso Porque não tinha como fugir, né? Não tinha como se trancar Então, graças a Deus, eu fui abençoada com esse berço bem bacana E às vezes eu dou umas traídas, né? A gente também não pode ficar muito bitolado Mas o foco sempre foi esse Sempre foi a música popular Pois é, porque você nasceu numa casa de artistas, né? O teu tio, ator, cantor, músico A tua mãe também, Cláudia Meneghete Meneghete o tio, Cláudia Meneghete Mãe, atriz, cantora, enfim Isso tudo vai lá, né? Acontecendo Claro, claro É até engraçado porque às vezes as pessoas perguntam Não, que legal, eu tô numa casa de cantores e musicistas e tudo mais Deve ter tido muito apoio, né? Lógico Sempre tive muito apoio Mas era uma coisa assim Tu aprende a tocar a primeira música no violão Vó, sozinha, né? E vai pra sala Ai, vó, vó, olha o que eu aprendi Aí toca, né? Aí, muito bem, parabéns Mas aquela hora podia ter sido não sei Então, assim, é crítico o tempo todo, né? Mas todas construtivas, graças a Deus E... É uma coisa de geração, né? Então, você até preparou agora uma música que fala justamente dessa questão de gerações, né? Como nossos pais Vamos lá? Vamos lá Então, vamos lá Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar E eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é melhor do que a vida de qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar seu irmão e beijar sua menina Na rua É que se fez o seu braço Seu laço e a sua voz Você me pergunta Pela minha paixão Digo que estou encantada Com uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade E não vou voltar pro sertão Pois vejo vir Vindo no vento O cheiro da nova estação Eu sei de tudo Na ferida viva Do meu coração Já faz tempo Eu vi você na rua Cabelo ao vento Gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança É o quadro que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo, tudo Que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos pais Nossos ídolos Nossos ídolos ainda É você que ama o passado E que não vê É você que ama o passado E que não vê Que o novo sempre vem E hoje eu sei Que quem me deu a ideia De uma nova consciência E juventude Tá em casa Guardado por Deus Contando o vil metal Minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo, 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 tudo Que fizemos Nós ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Nós ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos Pais 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 Feliz, essa história começou Toda em casa Mas de repente Esse espaço da música Começou a se ampliar E de repente Quando você viu Tá lá no palco E aí? Então é assim Um belo dia Eu descobri que eu cantava direitinho Então Rafael Oerê Beijo, Rafa Meu grande amigo Meu primeiro violonista Foi o rapaz Que me botou a cantar Na frente dele Eu não cantava Na frente de ninguém E aí a gente começou Barzinho aqui Barzinho ali Não que a gente não faça Barzinho agora A gente continua fazendo igual Mas foi com ele a coisa E aí depois Eu fiz um trabalho Só com o Clube da Esquina Também com Adela Mirneto Paulinho Lima João Bonocori Dodô Peixoto Todo um pessoal A gente fez toda a releitura Do Clube da Esquina Um e dois Também tiveram uns shows Pela cidade E agora a gente Tá trabalhando nesse repertório De MPB Também continuo Com o meu trabalho Com o Rafa Que é mais Mais boçado Com o Rodrigo A gente faz uma Uma busca mais Pela coisa do jazz Da música latina Notino-americana mesmo E vamos lá O que tocar Aqui A gente toca Pois é O que que toca aqui Quando você tá no palco? Tem as coisas Que eu gostaria de cantar Como Sonho Dourado Que é assim Vamos supor Cara, Milton Milton me pega muito Milton me pega demais E hoje pela primeira vez Eu vou cantar a Mercedes Sousa Que é assim De arrancar o cabelo Que mais Eu ainda vou fazer um especial Ela Fitzgerald Mas cortem isso Porque senão vão roubar minha ideia Ah, gente É tanta coisa, né? Às vezes depende do momento também Depende do clima do dia Às vezes a gente se vê tocado Por umas coisas que nem Chorar, assim, com letra Às vezes é um acorde Alguma coisinha, né? Bom, mas falando em Mercedes Então, vamos lá? Vamos lá Tchau 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 Tchau